Imagina que você advoga para o exequente. O executado é o Zé. Não sou eu, é outro Zé. Mas imagina que você advoga para o exequente e o executado é o Zé. Aí, lá na sua execução, você não tem nenhum método para trabalhar nas suas execuções, você realiza diversas buscas de bens em nome do Zé, mas não encontra nada. O Zé está liso, você não encontra nada no nome do Zé. Acontece que o seu cliente te liga todo dia, dizendo que o Zé transita dia e noite de posse de um veículo BMW. Você sabe que um veículo BMW é um veículo caro. Esse veículo vale, no mínimo, duas vezes o valor da dívida que você está executando. Então, o executado é o Zé, o seu cliente te liga e fala, o Zé passa todo dia na frente da minha loja com uma BMW. Não é possível que ele não tenha nada no nome dele. O seu cliente pega e te passa a placa do carro. Você faz uma investigação, mas descobre que o veículo lá no Detran está registrado no nome da Maria Aparecida. E olha, coincidentemente, a sogra do Zé se chama Maria Aparecida. Então, o seu cliente sabe e te fala, nós estamos sendo enganados. O Zé registrou o carro que ele anda, o carro dele no nome da sogra, mas ele é o verdadeiro dono do veículo. O Zé está passando a gente para trás. E aí, eu te pergunto, você que está vendo o mapa mental, e aí, o que fazer? Você acha que o caminho é alegar tudo isso dentro da sua execução? Você acha que você tem que apresentar uma petição lá dentro da execução e falar, Juiz, penhora esse carro que está no nome da Maria Aparecida, que não é parte da execução, mas o dono é o Zé. Eu sei, eu vejo todo dia. Você acha que esse é o melhor caminho? Bom, é complicado, né? Por quê? Porque dentro da execução, a sua capacidade de produzir prova é limitada. Você só consegue juntar documentos na execução. Você não consegue produzir prova oral, prova testemunhal. E também, lá na execução, você não consegue fazer com que haja o contraditório com o terceiro envolvido. No caso, a sogra do Zé, a Maria Aparecida. Você não consegue chamar a sogra do Zé lá na execução para que ela se manifeste, dizendo se o veículo é dela ou se o veículo é do Zé. Então, na prática, você precisa saber, obviamente, que há juízes, existem juízes, que aceitam a realização da penhora diretamente na execução, nesse exemplo que eu dei aqui. Se você argumentar, por exemplo, que, olha, a prova da propriedade, aliás, a propriedade de um bem móvel, se prova com a posse. Como você tem fotos e vídeos de que o Zé está na posse de um veículo, pode ser que o juiz aceite isso como prova e penhore o veículo na própria execução. Agora, eu vou te dizer que essa opção é muito arriscada para você e a maioria dos juízes não defere esse tipo de pedido. Você já deve ter experimentado isso na prática. Então, uma excelente opção é a ação probatória autônoma. Então, para você provar que o veículo...